E aí, tacadores de pokebola. Aqui é o Altair. Oi, pessoal. Tudo bom? Eu hoje trago para vocês um vídeo de Pokémon GO. Na verdade, é um teste que estamos fazendo aqui no parque. Estamos no parque do Takoara, em Campinas. E o que acontece? Existem muitas matérias na internet falando sobre o Traffic Chef... Chef? De Rack? Raff? Enfim, que é claro, supostamente está fazendo. No que dificulta muito o jogo no Pokémon GO, a conexão. Não sei se vai aparecer certinho para vocês. Mas o que acontece? Eu estou andando há mais ou menos uns 30 minutos. E o bonequinho fica se teleportando para o meio do lago e para a rua. E fica aparecendo aquela mensagem de que se eu estou dirigindo... Olha lá, o sinal cai. E olha, deixa eu só mostrar para vocês aqui que o TG está ligado. Está aqui, não sei se tem que ver. Vamos parar um pouquinho aqui para mostrar. Olha, dados móveis. Está ligado. Vou entrar aqui nas opções. Dados móveis está tudo certo. Tudo ligado, tudo bonitinho. Apareceu um iver aqui. Só que repare, a gente está no entorno do lago. Vou pegar esse iver aqui. A gente está no entorno do lago, só que ele está mostrando como se a gente estivesse no meio dos bairros ali. Vou pegar o iver aqui e já mostra certinho. E o que acontece? Por vezes você precisa desativar o GPS e o 3G e ativar de novo. Ou então sair do aplicativo e entrar de novo. Porque ele simplesmente não funciona. Olha lá. A última vez ele travou. Está vendo aqui. Não sei se vocês estão vendo o vídeo aí, mas olha onde está o lago. No GPS. A gente está tipo a dois quilômetros do lago. Só que o lado está aqui. Lago Ouro, Taquarau só tem uma. Mas está aqui. Entenderam? Então assim, está realmente complicado, cara, ser cliente dar claro e jogar Pokémon Go. Olha lá. Isso quando você está jogando e literalmente você se teleporta, você não consegue achar Pokémon que está tudo deserto. Está aparecendo para outras operadoras que tem os Pokéstop e tem Pokémon e para você é um deserto. E aqui no parque ele tem dois ginásios. Só que o ginásio está longe. Só que na verdade eu estaria perto do ginásio. Então, não sei o que está acontecendo, viu, senhora Claro. A gente está na hora de arrumar isso daí, porque está complicado, viu. Continuar sendo cliente, porque plano, qualquer operadora oferece aí praticamente o mesmo preço. Eu, sinceramente, estou pensando em mudar o operador, porque a Claro não está dando mais não. Está difícil, viu. Porque é a segunda vez que nós estamos vindo aqui para testar e a primeira nós tivemos que ir embora porque travou. Travou o aplicativo, travou o GPS, nada funcionava. É, foi uma tarde, acho que foi um domingo retrasado. A gente veio aqui numa tarde, é, foi uma semana depois do lançamento. Aí, o que acontece, estava cheio de gente aqui, né, por causa do parque e tal, né, lotado. Devia ter umas, sei lá, 3 mil pessoas aqui no parque. Aí, e não funcionava. Simplesmente a gente tentou fazer o negócio funcionar, mas não ia. O jogo ficava travado, o sinal de GPS não encontrava. Eu estou usando o 3G aqui. É esse celular aqui que eu estou gravando, ele é 4G. Eu até simulei, né, eu fiz o 4G e roteei para o meu celular. Só que mesmo assim não vai, porque o 4G daqui também é claro. Então assim, muita gente reclama do 4G da Claro, só que o 3G também não está funcionando. Nada está funcionando. Então, sei lá, fica aí o apelo aí. Se você é cliente Claro, perceber a mesma coisa aí. Coloca nos comentários que vai ajudar aí, né, de repente na divulgação para eles enxergarem que... E não sei se é reproposital, se não é. Olha lá, caiu o sinal de novo, ó. Olha lá, ele cai e volta, cai e volta. E continua longe do parque, ó. Olha onde está a lagoa. Olha onde eu estou, no GPS. Estamos dentro do parque. Os Zubat seguindo a gente. E a gente está dentro do parque. Tem como falar, ah não, você está mentindo. Aqui, ó. Está dentro do parque. Olha o lago aqui, ó. É isso aí, vamos ver, né. Se isso aí vai melhorar, se não vai. Se não melhorar, a gente muda de operadora. Simples assim. É pratinho, é pra viva, enfim. Beleza? É isso aí, molecada. Se você gostou do vídeo, não se esquece de dar aquele like. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Que bem sempre. Falou, molecada. Não inches nada. É isso aí. Tudo bem, hein! É isso aí, hein? Saí. Está indo até a próxima? Não medir. Obrigado... 不 fácil, inputeon.